A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu uma sessão especial para celebrar os 30 anos de fundação do Hospital Regional do Alto Vale, localizado em Rio do Sul. A cerimônia foi realizada no plenário do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Foram homenageadas 23 personalidades que contribuíram para a construção e o desenvolvimento da instituição ao longo dessas três décadas, entre elas, diretores e outros profissionais de gestão do hospital e da área da saúde. O Hospital Regional do Alto Vale foi idealizado por lideranças da região de Rio do Sul e levou 15 anos para ser concluído, enfrentando diversos desafios ao longo do caminho. Em 1990, foi formada uma comissão especial pró-construção do hospital, que liderou a captação de recursos e o engajamento comunitário. Foi formada com empresas e com o governo de Santa Catarina, até que em março de 1994, foi inaugurado, iniciando as atividades no dia 15 de setembro do mesmo ano. Hoje, 30 anos depois, o Hospital Regional do Alto Vale é considerado referência no atendimento de média e alta complexidade, oferecendo serviços como emergência, UTI e diversas especialidades, incluindo cirurgia cardiovascular e tratamento oncológico. A instituição é mantida pela FUSAVE, a Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí, criada em 1993. O presidente da Fundação, Cláudio Ropelato, e o diretor clínico do hospital, Rafael Cavilha, falaram em nome da instituição e dos homenageados. O hospital cresceu bastante nesses 30 anos, houve muitas dificuldades, passaram muitas dificuldades, diretores que nos antecederam tiveram bastante dificuldade, como nós também tivemos, mas basicamente a dificuldade é financeira, sempre nos hospitais que nós atendemos cerca de 80% de SUS. É uma instituição privada, atende público, mas ela é privada, administrada pela comunidade. São 25 entidades que compõem o Conselho Curador do Hospital, e aí desse conselho, dessas entidades, é que sai a diretoria, que administra o hospital. É um trabalho totalmente voluntário, nunca ninguém ganhou nada para fazer isso, é muito gratificante, mas é bom e importante falar isso, porque a população sabe que as pessoas que estão lá dirigindo o hospital não são remuneradas. E para nós é uma grande satisfação poder estar ali e à frente do hospital, e uma honra poder estar representando o hospital hoje nos seus 30 anos. O hospital vem desenvolvendo um trabalho fantástico, ele vem cuidando da saúde de todos do Alto Vale, porque ele é um hospital de referência, um hospital que cresce com as necessidades da região, e todo o pessoal que trabalha lá dentro, ele sabe dessa importância, essa importância de cuidado das pessoas. Então, o Hospital Regional, ele representa a âncora da saúde do Alto Vale, fazendo com que todos que necessitam da sua estrutura tenham a possibilidade de chegar lá e ter esse atendimento de qualidade. O Hospital Regional do Alto Vale atende, em média, 10 mil pessoas por mês. Conta com o serviço de 120 médicos e outros 650 funcionários. Durante a cerimônia, o deputado Oscar Gutz, proponente da homenagem, destacou o trabalho realizado pela comunidade da região de Rio do Sul, para que o hospital se tornasse referência em saúde, como é hoje. Gratidão a todos os presidentes que passaram, a toda diretoria que passou, os voluntários que fizeram um belo trabalho, todo patrocinador que ajudou a fazer isso. Inclusive, o pedágio de rua era feito para arrecadar dinheiro para fazer aquela toure que está lá hoje. E hoje, infelizmente, ela já está pequena, que agora a luta já está, outro projeto para fazer mais uma toure, que tanto necessita lá no Alto Vale. O Alto Vale é muito bom, tem mais de 300 mil habitantes, e fora o que passa na rodovia, né? Então, esse hospital é muito importante para a nossa região do Alto Vale, e esse pessoal que trabalhou há tantos anos e que está trabalhando, e todas as diretoria que passaram, curaram muita gente e salvaram muita vida. Os representantes do hospital agradeceram a homenagem feita pelo parlamento catarinense a esses 30 anos de história. Eu creio que é um reconhecimento de todo esse trabalho desses 30 anos, dessas pessoas que passaram aqui, que passaram lá pelo hospital, que cuidaram de toda essa estrutura, de todo esse cuidado com a saúde da população do Alto Vale de Itajaí. É uma honra, porque esse hospital, ele faz parte do desenvolvimento do Alto Vale. É um reconhecimento, não para mim, né? Mas todas as pessoas do município que estiveram, que estão à frente do hospital, que estiveram à frente do hospital, representa muito um reconhecimento pelo trabalho que foi desenvolvido até agora. A gente considera isso assim. E um agradecimento especial ao deputado Oscar Guitz, que teve essa iniciativa, e reconheceu o trabalho dessas pessoas que lá estiveram e estão por muitos anos.